José da Assembleia de Deus Vi um irmão na sinceridade, aliás na cidade De mãos dadas com uma pessoa que é amigada e tem um filho Devo alertá-lo de que essa pessoa tem um companheiro e tem filho? Sem dúvida que sim Capítulo 18 do livro de Mateus, versículo 15 Jesus recomenda que sempre nos dirijamos à pessoa Que eventualmente é encontrada numa situação imprópria Talvez até ignorando a situação desta pessoa Deste irmão que não sabe que a pessoa com quem ele está andando Tem compromisso com outro e até tem um filho Seria bom adverti-lo, porque ele corre perigo De amanhã até ser desaforado Pela Pela sua atitude Se teu irmão pecar contra ti Vai e repreende-o Entre ti e ele só Se te ouvir Ganhasta teu irmão Mas se não te ouvir Leva ainda contigo Um ou dois Para que pela boca de duas ou três testemunhas Toda palavra seja confirmada E se não as escutar Dize-o a igreja E se também não escutar a igreja Considera-o Como um gentil E publicano Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra Será ligado no céu E tudo que desligardes na terra Será desligado no céu Gálatas Capítulo 6 Versículo 1 Em diante Irmãos Se algum homem chegar a ser surpreendido Nalguma ofensa Vós que sois espirituais Encaminhai o tal Com o espírito de mansidão Olhando por ti mesmo Para que não sejas também tentado Levai as cargas um dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Porque se alguém cuida a ser alguma coisa Não sendo nada Engana-se a si mesmo Gálatas Capítulo 6 Versículos 1 a 3 Então essa é a atitude Que deve ser observada Tchau 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 Tchau